Oi galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje eu estou aqui para passar para vocês aí uma novidade aí, que é o que rapaziada? No iFood, para a galera aí que entrega, a gente é entregador, a nova taxa aí de espera para os entregadores. Bom, eu vou explicar um pouquinho aqui com vocês e vou mostrar para vocês aqui na tela a novidade aí e vou dar meio que a minha opinião e também quero a opinião de vocês. Então, o que você achar aí se isso aí está vindo para ser bom aí para a gente ou se para você, você acha que não vai valer a pena de nada e tal, esses valores, enfim, que vamos e bem. Rapaziada, vocês vão estar vendo aí na telinha e vamos ler aqui para vocês o que saiu no portal aí do iFood. Novidade, a mesma taxa de espera na loja que o entregador ganhava, agora também é paga no cliente, você esperando o cliente. A taxa já está em teste e valendo em algumas cidades, então essa é meio que uma coisa que está em teste, está testando, então foi colocada agora para ver como é que vai sair. A gente sabe que em alguns pedidos o cliente pode demorar para ser localizado e pegar a entrega, e por isso que a mesma taxa de espera na loja agora também é paga no cliente. E melhor, todos os entregadores e entregadoras podem receber, seja qual for o score ou veículo, então qualquer um, independente da modalidade, enfim. As etapazinhas que ele está mostrando para poder meio que explicar melhor para a gente, então vocês vão estar vendo aí também. Se liga em como vai funcionar, vamos ver o funcionamento. Ao dar, cheguei lá no aplicativo, sua contagem começa sem pagamento da taxa, né? Aí vamos lá, 5 minutos ali esperando, caso o cliente não apareça, deve abrir uma chamada informando sobre cliente não localizado. Então quando deu ali 5 minutos, você esperando o cliente ali, muitas das vezes para vir pegar o pedido, você vai sinalizar ali no aplicativo, vai entrar lá e vai sinalizar que o cliente ainda não foi localizado. Então você vai ter que ir lá no aplicativo e sinalizar, depois de 5 minutos isso esperando. Após 15 minutos de espera no cliente, começa o pagamento da taxa. Então após 15 minutos começa esse pagamento da taxa. Bom, isso aqui que eu não entendi muito direito, né? Porque eu acho que nessa parte aqui desses minutos, 15 minutos, eu acredito que seja muito, porque, cara, 15 minutos ali esperando, eu acredito que nesse momento aí eu já conseguiria fazer a devolução e já pegar outro pedido e, cara, lucrar bem mais. Mas enfim, vamos ver aqui como é que está. 30 minutos, aí, ó, 30 minutos, tempo máximo que efetuamos o pagamento da taxa, 30 minutos. Aí aqui embaixo, ó, pagamento do iFood, semana seguinte, novo e tal. Aí aqui, ó, a taxa é calculada dos 15 a 30 minutos e aparece no extrato depois de finalizado. Aí vamos partir aqui para outra parte aqui, ó. Lembrando que o tempo que você precisa esperar depois de comunicar a sua chegada no aplicativo é de 20 minutos. Depois disso, você pode cancelar, pois não vai impactar a sua conta do seu escolhe e tal. Você vai receber a taxa de espera pelos 5 minutos finais, né? Atenção, se você espera passar de 15 minutos, você também terá direito à taxa. Então, passando de 15 minutos. Por isso, é muito importante informar que é lá no aplicativo que você não localizou o cliente. Então, você entra lá no aplicativo para você sinalizar que você não localizou ali, né? Naquela parte de 5 minutos aí que eu mostrei para vocês lá. Essa é uma das iniciativas criadas para valorizar ainda mais o tempo que quem entrega com a eFood. Ficou em dúvida? Então, você liga nesse exemplo. Aí, imagine uma cidade onde o valor de espera no cliente é de 20 centavos por minuto. Aí está aqui, ó. Essa etapa que vai estar mostrando para vocês. Aqui, ó. Tempo total para finalizar o pedido no endereço do cliente. 20 minutos. Valor pago por minuto de espera no cliente. 20 centavos por minuto. Tempo considerado para pagamento da taxa. 5 minutos finalizados. Esse é o tempo máximo, né? Valor total da taxa a receber. 1 real. E aí, é basicamente isso. E vamos lá. Será que isso é uma vantagem ou desvantagem ali para o entregador? Bom, nessa parte, rapaziada, ali do tempo de espera de, tipo, ficar 15 minutos, muitas das vezes ali esperando. Por exemplo, a parte de chegada. Eu acredito que essa parte você não precisaria esperar 5 minutos para, a partir daqueles 5 minutos, você ir lá no aplicativo e sinalizar que ainda o cliente não foi localizado. Eu acredito que esses minutos poderiam já estar sendo contados desde o momento que você chegasse ali no local da entrega. Seria melhor. O que aconteceria? Conseguisse te atender mais rápido, né? Menos ali desses 5 minutos, sem deixar chegar nesses 5 minutos. Ele já chegasse ali e já te atendesse muitas vezes de imediato. Ou ali, né? Menos de 5 minutos ali esperando. É... Já, tipo, que desconsiderava, sabe? Esse valor. E você entregaria e pronto. Partiu para a tua entrega. Agora, quando você chegasse e passasse desses 5 minutos e desde o momento que você chegou já estivesse contado, ou seja, já estivesse sendo sinalizado ali e fosse indo, eu acho que seria melhor. Entendeu? Acho que esse tempo poderia ser contado já desde o começo. Mas, enfim. Aí, tem essas outras partes de demora ali, né, cara? Tipo, 30 minutos, né? 15 minutos. Eu acredito que nesse momento, para o entregador muitas vezes é mais fácil ele pegar e já partir para outra entrega. Acho que vai ser mais vantagem para ele até na questão dos valores. Entendeu? Então, por exemplo, não conseguiu localizar ali o cliente, né? Então, vamos fazer a devolução. Então, nesse momento de fazer a devolução, você já consegue pegar outro e partir para outro e lucrar muito mais. Agora, ficar esse tempo todo esperando, entendeu? Já não é tão... Eu vejo que não é tão vantagem aí. Mas, é isso. Eu acredito que precisa de alguns ajustes, né? Como vários mecanismos aí que ele sempre coloca para tentar ajudar o entregador. Da mesma forma, quando foi aquele outro de você fazer como se fosse entregas duplas, né? Então, você ia ali pegando outras entregas no caminho de uma entrega que você estava fazendo. Há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo falando disso e se isso iria ser bom ou não para o entregador. E aí, você ia ali acumulando, né? E tal, R$3,00 e aí, no final dava quase R$12,00. Enfim, um negócio mais ou menos dessa forma. E que é uma das coisas que veio ali para poder ajudar e vai se ajustando até ficar da melhor forma para o entregador. Então, eu acredito que isso também não seja algo ruim. Eu não vou falar que é ruim. Porque, pô, tudo que vem em questão de lucro para o entregador, de ele não ficar também só dependendo do lucro da entrega, mas também de várias outras coisinhas que acontecem, que pode ser que venha para atrapalhar o entregador, por exemplo. Ficar esperando muito tempo. Porém, ele acaba lucrando também com aquilo dali, com aquela espera. Então, ele vai ser beneficiado pela aquela espera. Então, eu acredito que seja assim uma coisa que vem para ser bom. Mas, precisa ser ajustado. É uma coisa que precisa ser ajustado. Entendeu? Porque, pô, você ficar esperando esse tempo todo, cara, não tem como. Pô, esse tempo você já está, muitas das vezes, já devolvendo e pegando outra para poder fazer entrega. Então, eu acho que, acredito que tem que ser algumas coisas ajustadas aí. Enfim, como veio, ainda está indo em processo de teste, né? Então, é sempre dessa forma aí. Sempre quando vem como teste, vai se ajustando até ficar da melhor forma. Então, igual daquela parte da saúde da conta, né? Muita gente falando que tinha sumido ali do aplicativo. O meu também tinha sumido. Eu entrei na minha conta e estava lá. Aí, daqui a pouco, quando eu fui ver, não estava mais. Enfim, aí, acho que tinha chegado uma notificação falando que estava ali, né? Em manutenção, fazendo alguns ajustes. Enfim. Então, é isso, rapaziada. Queria trazer essa parte aí para vocês. Dessa aí que a galera lá estava também comentando sobre. Aí, eu fui ver, fui analisar para ver se iria ser bom. E estou trazendo aqui para vocês aí essa novidade. E é isso. Então, estamos juntos. A gente faz esses vídeos aqui para tentar ajudar vocês aí. E a gente também, da melhor forma. O que você acha também, deixa aqui nos comentários. Você tem que também deixar aí, cara, para me saber o que você acha e tal. Enfim, né? Às vezes, você também tem mais conhecimento ainda em relação a isso do que eu. Então, deixa aí nos comentários que a gente sempre está olhando. E a galera também aí sempre está conversando e tal. Trocando ideias sobre. E vai todo mundo se ajudando aí da melhor forma. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo aqui no canal. Fui. 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 Fui.